Os interesses da população para que a Copa do Mundo fosse sediada no Brasil foram oficializados em 2008 pela FIFA, onde 79% dos brasileiros optaram por isso. Hoje, as opiniões se dividem. A Copa do Mundo está chegando, você já está no pique, no clima para torcer pelo Brasil? Ou está assim, como é que fica? Estou um pouco destimulado ainda por causa dos estudos, né? Estou estudando uns três turnos, aí eu estou meio assim, destimulado um pouco. Meu amigo, eu acho o seguinte, o que está gastando é muito dinheiro com a Copa, fora saúde, educação, segurança pública, tudo arrasado. Falta tudo isso? Tudo isso, e o Mané Garrincha foi dois bilhões de reais e falta dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança pública, falta de comer para o pobre. Então, para torcer desse jeito não dá certo não? Não, não tem condição. Não, eu vou torcer pela Copa sim, que eu sou brasileira, né? Isso aí não afeta em nada, né? Só esperando a hora. Só esperando a hora. A Copa é um evento que todo mundo espera e com muita ansiedade, lógico. Tanto é que minha escola vai parar os dias do jogo, então já serve como estímulo. Eu acho que hoje o movimento é muito mais de reivindicações do que de entusiasmo por uma Copa do Mundo realizada no nosso país. Principalmente porque nós temos problemas sociais que são muito maiores e que poderiam ser resolvidos muito mais facilmente com o emprego de todo esse dinheiro que foi empregado na construção de estádios. E esses problemas persistem, persistem exatamente por falta de investimento. Você acha que o verde e amarelo pode ficar preto e branco? Eu acredito que sim. No mínimo, no tom cinza. Verde e amarelo ou não, para os esportistas do Piauí, ainda é cedo para achar que a torcida brasileira vai enfraquecer no clima da Copa. Eu acho que é porque o brasileiro geralmente sempre é em cima da hora, né? Eu acredito que com certeza o espírito do povo brasileiro para o futebol aflora sempre, mas geralmente aflora sempre quando está mais perto. Eu acredito que quando chegar pertinho vai ter aquela mesma motivação de outras Copas. Faltam apenas dois meses para dar início à Copa do Mundo, que desta vez vai acontecer no Brasil. E diante de tantas reivindicações e manifestações, o espírito do torcedor brasileiro ainda vive. Estamos na rua Ari Barroso, no bairro Monte Castelo, em Teresina, e aqui os moradores se reúnem para organizar aquela coisa bem motivadora mesmo. Verde e amarelo a rua fica, não é isso, dona Lourdes? Com certeza, os moradores do Monte Castelo e, por não dizer, da rua Ari Barroso, são pessoas que gostam muito de futebol, pessoas muito animadas. É, dona Lourdes, aqui diante de tantas reivindicações e manifestações populares, as pessoas estão colocando, se manifestando contra os investimentos que foram feitos para essa Copa do Mundo, que acontece no Brasil. Aqui a rua não ligou para isso não, né? Se motivou mesmo para animar e torcer. Nós não pensamos em violência, nós pensamos em gastos que o governo federal fez. Isso aí tem que acontecer, a Copa do Mundo é um evento mundial e nós devemos mais é colaborar com as autoridades e participar e animar mesmo porque o Brasil vai ser campeão novamente.